E no Oeste Paulista, pessoal, o problema é a falta de medicamento. Em Pirapózinho e também em Prudente, pessoas que precisam de um remédio para epilepsia não encontram na rede pública há seis meses. Quem precisa de tudo isso é a filha da Silvana, a Beatriz, de 11 anos. Nasceu com uma deficiência cerebral e sofre de epilepsia. Para controlar as crises, tem que tomar o Lamotrigina. A caixa com os comprimidos custa em média R$ 60,00. Somados aos outros seis medicamentos controlados, o custo sobe para mais de R$ 1.200,00. E a Silvana, que é autônoma, depende do Estado, porque não tem condições de pagar. Aí é que está o problema. O medicamento está em falta na rede pública de saúde. Todo mês que eu vou, sempre tem uma medicação em falta. Sou obrigada a comprar. Mas compra menos. Compro menos. Aí eu dou a dose pela metade, para não ficar sem. Porque se eu for comprar tudo, sem condições. E isso prejudica o tratamento? Com certeza. Com certeza. O Lamotrigina também é fundamental para a Selma. Ela tem todas as receitas e laudos médicos que comprovam a necessidade do medicamento para evitar as crises de epilepsia. Como ela mora em Pirapózinho, precisa ligar no AMI, o Ambulatório Médico de Especialidades em Presidente Prudente, para saber se o medicamento está disponível. De novo, a informação é motivo para mais preocupação. Eu queria ver com você se o Lamotrigina já chegou, fazer um favor. O Lamotrigina só miligrama? 100. 100 ainda não. Nem de 50? 50, sim. É, 50 também está sem. Vocês não têm prazo para ver quando vai chegar, fazer um favor? Não, não está comprado. A gente não tem uma data. Para piorar, a Selma está desempregada. Depende da boa vontade de amigos para não ficar sem os comprimidos, que toma desde os 8 anos de idade. Eu saí de casa, estou ficando com a minha filha, por causa que eu posso ter uma crise de repente e acabar passando mal, sem ninguém ver. Ela também recorre à unidade de saúde em Pirapózinho, onde vai pontualmente todos os meses. A Selma está saindo aqui do centro de saúde em Pirapózinho. Vamos ver o que ela conseguiu na farmácia, Selma. O que disseram para você ali? Me disseram que está em falta e não tem previsão para chegar. Agora eu quero saber como que eu vou ficar. Mais uma vez? Mais uma vez. Já são seis meses, né? Vai para sete agora, dia 26. Esse mesmo problema é compartilhado por outras pessoas que procuram a unidade. A Ilda mesmo vai ter que voltar para casa sem o xarope que o médico indicou e que deveria ser disponibilizado pela saúde pública. Toda vez que eu venho, não acho. O que falam aí para os senhores? Fala que não tem. De volta à Presidente Prudente com a Silvana. Ela já procurou o Ministério Público, mas até agora a espera é o maior motivo de toda essa angústia. É revoltante. Sendo que a criança é... Isso aqui não é um remédio para dor de cabeça. Isso aqui é uma coisa para epilepsia. Ela é epilética. Não tem como ela ficar sem. Não tem como ela ficar sem.